Esse é o canal Palavra de Médico, eu sou o Dr. José Rodrigues e a Palavra de Médico hoje é resposta a perguntas importantes dos seguidores. A propósito, muito obrigado a todos e todas que comentam os vídeos do canal Palavra de Médico. E separei aqui algumas perguntas sobre temas relevantes que eu vou responder ratificando e complementando o que foi mostrado nos respectivos vídeos. E vamos às dúvidas de hoje. A Ana Maria pergunta se pode usar a receita das mãos no rosto e a Selma Torres pergunta se pode usar nas mãos e nos pés. Para responder a Ana Maria, a Selma Torres e a tantos seguidores que enviaram perguntas a propósito deste vídeo, que já ultrapassou dois milhões de visualizações, vou contextualizar o assunto rapidamente. Essa receita é utilizada para tratar a degeneração que o tempo causa, especialmente no doce das mãos, e é feita em duas etapas, esfoliação e hidratação reparadora. A primeira etapa da esfoliação utiliza uma mistura de burra de café coado com um pouco de mel e é utilizada duas a três vezes por semana. E a segunda etapa da hidratação reparadora utiliza uma mistura de gel de babosa com gotas de óleo mosqueta ou com um pouco de óleo de coco e que pode ser feito diariamente conforme mostrado no vídeo. E agora finalmente a resposta para Ana Maria, para Selma Torres e para muitas e muitas outras pessoas que comentaram esse vídeo. A mistura da hidratação reparadora feito com gel de babosa e o óleo mosqueta ou com gel de gel de babosa e o óleo de coco pode ser usado em qualquer parte do corpo e vai sempre regenerar e hidratar a pele daquele local. Mas a esfoliação que utiliza a mistura da burra de café com mel só pode ser utilizada em mãos e pés, não deve ser feita diariamente e não é aconselhável o seu uso no rosto e no corpo. A Anitta Bezer quer saber se quem tem síndrome de intestino irritável pode consumir gengibre. E a Tereza Lima pergunta se é verdade que gengibre aumenta a pressão arterial. Há muita gente perguntando sobre as contraindicações do gengibre, que tem na verdade uma contraindicação absoluta e algumas relativas. A incompatibilidade com a raiz é uma contraindicação absoluta. Afinal, se você não se sente bem quando consome gengibre, não tem sentido fazer uso dele, independentemente de sua condição clínica. E as principais contraindicações relativas do gengibre são inflamações intestinais, úlceras gástricas sintomáticas, pressão alta, diabetes, uso de anticoagulantes, gravidez e amamentação. Há profissionais de saúde que até consideram algumas dessas condições como contraindicações absolutas para o uso de gengibre. Mas tem outros e outras que acham que cada indivíduo tem sua sensibilidade. Restringem, mas não proíbem o uso de gengibre nessas condições. Na minha experiência pessoal, acompanhando pacientes com um ou mais dessas condições, não vejo problema no consumo moderado de gengibre. Mas penso que, como referência geral, a melhor conduta deve ser a seguinte. Se você está em alguma dessas condições, só faça uso do gengibre se seu médico ou sua médica autorizarem e, ainda assim, nas quantidades prescritas por eles. Aparecida Araújo, a propósito de itens alimentares que ajudam a proteger as artérias contra a formação de placas ateromatosas, pergunta se suco de limão também funciona. E a Maria Gomes, no mesmo tema, pergunta se há uma idade ideal para o rastreamento da aterosclerose. E o motoqueiro cometa pergunta se tem como arrancar essas placas com métodos caseiros e se é verdade que o vinagre de maçã faz isso. Em relação ao limão, rico em vitamina C, é fato que esse micronutriente protege a parede interna das nossas artérias contra os radicais livres, aqueles mesmos que oxidam a partícula do LDL, o chamado colesterol ruim, um dos agentes formadores das placas ateromatosas. Portanto, a resposta é sim. O limão, assim como toda fruta rica em vitamina C, de fato protege a parede interna das nossas artérias contra a formação de placas. Em relação à idade ideal para investigar a possível presença das placas ateromatosas, já que elas se formam em dezenas e dezenas de anos e começam desde a juventude, o ideal é que todo adulto pudesse fazer periodicamente exames de rotina, que podem ou não indicar necessidade de uma investigação específica para isso. Especialmente as pessoas que apresentam os principais fatores de risco para a ateromatose, que são tabagismo, obesidade, pressão alta, diabetes, sedentarismo e colesterol elevado. E quanto à possibilidade de arrancar placas das artérias utilizando métodos ou produtos caseiros, infelizmente não há comprovação científica de que isso seja possível. Uma vez diagnosticada a placa, os tratamentos visam conter o seu avanço, que se essa placa ateromatose evoluir a ponto de obstruir o fluxo sanguíneo, só procedimentos médicos especializados poderão resolver o problema. Dina Ribeiro pergunta se há alguma dica interessante para tratar uma condição clínica chamada pescoço de tartaruga. Na verdade há dois tipos de condições clínicas conhecidas como pescoço de tartaruga e eu vou aproveitar para explicar sobre os dois. Um quadro de flacidez dos músculos do pescoço, com aumento das marcas de pele e das rugas locais. E o outro é um quadro conhecido como síndrome do pescoço para frente. Uma patologia do nosso tempo associada à má postura no manuseio de celulares, tablets e computadores. quando a parte superior do tronco e o pescoço são deslocados para frente. No primeiro caso, a solução implica em exercícios para fortalecimento dos músculos do pescoço e hidratação adequada da pele, sendo que a mistura do gel de babose com óleo mosqueta ou com óleo de coco mostrado nesse vídeo ajuda bastante. No segundo caso, com desvio do pescoço para frente por erro de postura, além de corrigir conscientemente a postura no manuseio dos eletroeletrônicos, é preciso fisioterapia para corrigir os músculos do pescoço. A acupuntura também entrega ótimos resultados em ambos os quadros, pois melhora o turgor da pele e trata a tensão muscular local, entre outros benefícios. Ha Young, num comentário desse vídeo, pergunta como saber se o mel é verdadeiro. Olha, Ha Young, há vários testes e provas para isso, mas de cara fica sabendo que o mel verdadeiro cristaliza, só que de forma úmida e macia, ao passo que o mel falso, quando e se cristalizar, fica duro como pedra. E há vários testes para isso, mas vou mostrar três provas simples que podem confirmar se o mel é verdadeiro ou não. Primeiro, o teste da água. Coloca uma colher de sopa de mel num copo com água na temperatura ambiente. Se o mel for verdadeiro, ele desce para o fundo do copo e o mel falso se dissolve na água. Segundo, o teste do guardanapo. Pinhe uma gota de mel num guardanapo de papel. O mel verdadeiro fica em alto relevo no guardanapo por um certo tempo, mas o mel falso rapidamente umidece o papel e se espalha. E terceiro, o teste do palito de fósforo. Mergulhe a pólvora do palito de fósforo no mel e depois tente acendê-lo. Se o fósforo acender, é mel puro. O mel processado e falso não acende por conta da umidade que ele contém. Estes e outros testes, além de informações importantes sobre mel, você encontra nesse vídeo do canal Palavra de Médico. A Heloisa Godoy, a exemplo de vários outros seguidores, quer saber como obter o gel da babosa. Bem Heloisa, se você estiver perguntando sobre como obter o gel a partir da folha de babosa, vou te explicar de um jeito prático parecido com o que mostrei nesse vídeo. Você pega a folha da babosa, na parte mais larga você tira um fragmento suficiente para o tanto de gel que você quer. Corta as laterais, retirando os espinhos. E depois corta no meio, separando as duas partes com casca. Pronto, você tem duas partes, ambas com gel. E agora, depois de eliminar a aloína que é tóxica na água de torneira, você pode utilizar esse gel para hidratar cabelo ou pele. E se você quiser obter o gel puro, só você raspar com uma colher. Mas se você estiver perguntando como obter o gel de babosa no mercado, uma ótima opção é o frasco de gel puro de babosa da Alive Alloy. De ótima qualidade e pronto para uso. Há muitas e muitas outras perguntas interessantes nos comentários que ainda vou responder por aqui. Esse foi o assunto de hoje, muito obrigado, vejo você no próximo vídeo.